Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Derek, jogador do Metaliste 1925 aqui da Ucrânia, de Cidade de Karkov. Estou passando aqui pra pedir a ajuda de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, pra que cheguem nas autoridades, que a gente possa sair daqui com mais depressa por cima e de segurança. Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Fabinho, também jogador do Metaliste 1925. Tô passando pra pedir a ajuda de vocês, estamos vivendo um momento crítico aqui no país como todos sabem, e nós tá querendo sair daí com segurança, entendeu? Até porque a nossa família também está preocupada com a gente, a gente não tem notícia de nada. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí, que possa chegar nas autoridades do Brasil, e que a gente consiga sair daqui com segurança, não só nós, mas como todos os jogadores brasileiros que atuam aqui no país. Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Marlos, jogador do Metaliste 1925, da Cidade de Karkov. Tô passando e pedindo um apelo de vocês, pra que vocês possam fazer esse vídeo chegar nas autoridades do Brasil, que a gente possa sair daqui com segurança o mais rápido possível, pra estar perto das pessoas que a gente amamos.